Difícil, hein, Rockstar? Difícil. Tá difícil a situação, hein? Vamos lá. Vamos falar de duas coisas aqui, são duas matérias, mas que uma coisa liga a outra. E vocês vão entender o porquê, né? Vamos lá. CEO da Take Two, que faz parte da Rockstar, vou falar Rockstar, dane-se, afirmar que retrocompatibilidade é um bônus, mas não é algo essencial. Eu já falo disso aí, vou dar minha opinião com relação à retrocompatibilidade. Strauss, Zenik, não sei se é assim que se pronuncia, também comenta que upgrades de meio de geração não são tão significativos, deve ser o caso se referindo aos consoles aí robustos, né, como foi o PS4 Pro e o NX. Nos últimos anos, a retrocompatibilidade vem se tornando um fator cada vez mais importante nos consoles, permitindo que os jogadores aproveitem jogos de geração passada em um hardware moderno. O Xbox vem apostando forte nesse segmento, enquanto a Sony também busca expandir seu catálogo de clássicos, que tá demorando muito, né? Enquanto isso, muitos questionam se o próximo console da Nintendo contará com retrocompatibilidade. Strauss, Zenik, o atual CEO da Take Two, falou recentemente com o portal IGN sobre o que acha da retrocompatibilidade. Embora ache uma função positiva, ele enxerga isso mais como um extra. Uma coisa que eu sempre falei aqui no canal, né? Para os jogadores, não sendo essencial em um console novo. Tá bom o que ele fala aqui, né? Essencial, não sendo essencial. Vamos lá. Abre aspas aqui. A retrocompatibilidade é um benefício para consumidores. Eu ficaria surpreso se as plataformas não oferecessem isso com o upgrade de meio de geração. No entanto, não estou certo que algo essencial, fecha aspas. Por falar em upgrade de meio de geração, para os consoles, recentemente surgiu em rumores. Aí vai falar aqui do PS5 Pro, né? No entanto, embora o CEO afirme que tal upgrade será realmente necessário, dependerá de como serão esses consoles. No geral, ele acredita que isso não fará muita diferença. Abre aspas aqui. De um modo geral, os upgrades de meio de geração não mudam muito. Sim, você tem ali um upgrade de resolução e tal. Enfim. Quanto ao próximo Nintendo Switch, ele será uma geração totalmente nova ou apenas um upgrade de meio de geração. O senhor diz, ainda não sabemos. Fecha aspas, né? Mas, seja como for, ele acredita que a Take-Two certamente irá apoiar o console. Ó, sobre essa questão aí de ser um extra. Eu lembro numa época, antes de surgir o Game Pass, né? Você já tinha a retrocompatibilidade ali do 360. A galera do Xbox tirava uma onda com isso aí, né? Falando, ah, enquanto a Sony revende jogos de PlayStation 2, vocês estão pagando pela terceira vez, né? Porque foi assim no Play 2, Play 3, né? Comprou no Play 2, comprou no Play 3, comprou no PS4. E o pessoal tirava uma onda com essa questão que é retro, incrível. E o pessoal botava retro acima de tudo antes de surgir o Game Pass, tá? Antes, antes. Você que é um cara que entrou no Xbox agora, Antes de vir o Game Pass, a galera do Xbox ficava com essa questão de que retro é tudo, e etc. Era a melhor coisa, era melhor até do que os lançamentos. Enfim. Sobre essa questão de ser essencial, Eu penso o seguinte. Como eu digo que é um extra, tem que ser um extra bem feito. Não pode ser uma retro porca, na minha opinião. E pra mim, a empresa não deve tratar isso como uma função principal. Tipo, você não vai comprar um aparelho de nova geração, Visando apenas jogar jogos velhos, tá? A importância, principalmente, é você jogar jogos novos, né? Eu penso dessa forma, né? Isso se encaixa perfeitamente Quando a gente vai pra próxima matéria, Que é a Rockstar falando do preço. Custando 250, A Take-Two é a Rockstar, a mesma coisa. Afirma que o porte de Red Dead Redemption está com preço justo, né? Olha, isso aqui eu achei completamente bizarro. Você acha que faz sentido? Olha isso aqui. CEO também afirma que a versão para PC depende dos desenvolvedores? What the fuck, man? Como assim, velho? Vocês terceirizaram o desenvolvimento de um jogo? Vocês são os donos da IP, cara. Como é que vocês falam que depende do desenvolvedor? Eu sou o dono do Red Dead. Eu chego pra você, desenvolvedor, Porque eu não quero tirar a equipe do GTA 6, E falo assim, ó, vocês vão desenvolver Red Dead. Ah, tá bom, a gente vai desenvolver PS4 pro Nintendo Switch, Tá bom pra vocês? Aí, se eu quero uma versão pra PC, Eu falo assim, não, eu também quero a versão de PC. É minha IP, eu mando e vocês vão desenvolver, Senão eu vou procurar outro desenvolvedor pra isso. Não, depende do desenvolvedor. O quê? O quê? Rockstar, quem foi você? Quem é você hoje, Rockstar? Mas vamos lá. Recentemente tivemos um anúncio clássico do... Meu Deus do céu, cara. Clássico de Red Dead Redemption para PlayStation 4 e Nintendo Switch. Infelizmente, o título acabou ficando abaixo do esperado, Sendo um simples porte, E com um preço elevado de 250 reais no Brasil, 50 dólares nos Estados Unidos. Com o jogo não trazendo grandes melhorias, E ainda cortando conteúdos como... Ah, tem o multiplayer, eu não sabia, pessoal. Tem o multiplayer aqui. Ele afirmou aqui, realmente. Muitos consideraram o preço exagerado. No entanto, o Strauss-Nick, da Take-Two, O preço de Red Dead Redemption está dentro do esperado. Olha isso aqui, cara. Abre aspas aqui para a criança, né? É exatamente o que acreditamos ser o preço comercialmente correto para ele. É um porte, cara. A gente está praticamente jogando uma mesma versão de PlayStation 3, Seu Infeliz, Com algumas melhorias, Pouquíssimas melhorias. Isso aqui não é um remaster. E as melhorias vão ser basicamente pela força do console atual. Console atual, né? Porque não é nem a versão de PlayStation 5, né? Mas, enfim. Abre aspas aqui. Olha isso aqui, meu Deus! Depende da visão que as equipes criativas têm para o título. E na falta de uma visão poderosa, Podemos trazê-lo de uma forma original. Fizemos isso. E em certos casos, podemos remasterizar ou fazer um remake. Então, realmente, depende do título e como a empresa se sente sobre isso. A plataforma, o que achamos que é a oportunidade para os consumidores fechar aspa. Não falou nada com nada, né? Não falou nada com nada. Fazemos, no caso, podemos fazer remates ou remakes. Nós não fizeram nenhum dos dois. Vocês só fizeram um porte merda. A única coisa boa é que vai ter legendas em português. Para o vice-presidente Hannah Seid, O fato de ser um porte e não apenas um jogo. Um jogo apenas de remaster de Red Dead, Mas também a expansão Dead Nightmare. Como parte do pacote, acaba trazendo um. Um grande valor para os consumidores. Meu Deus do céu, cara! Sinceramente, olha... São respostas completamente na defensiva, cara. Triste. Quando questionado sobre a possibilidade de um porte para PC de Red Dead Redemption, O CEO foi vago em sua resposta, Afirmando que a decisão de plataformas em que lançar cabe aos próprios desenvolvedores... Meu Deus! Meu Deus! Tipo, não é o dono. Tipo, a dizer, cara, eu sou o dono aqui, mas eu não decido nada. Decide os desenvolvedores. O pacote com Red Dead Redemption 1 Dead Nightmare será lançado em 17 de agosto para PlayStation 4 e Nintendo Switch, custando incríveis, maravilhosos, 250 ali no cut. Bem no cut! E a mídia física será lançada apenas dia 13 de outubro. Parabéns, Rockstar! Agora eu entendo. Estou ligando uma coisa à outra. Retro não é essencial. Não gostamos de retro. Por isso, vamos lançar uma versão completamente porca, né? Completamente porca, com apenas legendas de bom ali. É, rapaz... Os caras tinham tudo para fazer uma parada foda, né? Um remake. Tipo assim, era só você pegar os... Cara, a história já está pronta, o mapa pronto, tudo, os diálogos. Era só jogar o motográfico por cima, como se fosse um mod, sei lá, cara. Não entendo muito disso, mas deve ser basicamente isso que eles poderiam fazer. É o que basicamente, podemos assim dizer, do que o The Last of Us fez. Pegou os gráficos do parte 2 ali e jogou por cima do primeiro, né? Ficou, sim, até mais bonito que o The Last of Us parte 2, né? Mas como eu falei, é o tipo de remake que se você for fazer, tem que ser realmente... Já tinha um remaster no caso, né? O The Last of Us, por isso que a gente falava que não era tão necessário um remake. No caso do Red Dead, você não tem remaster, pô. Você não tem nada, olha aí, ó. Até lá já estava escurecendo. Você não tem um remaster, para eles não querer fazer um remake. Você só tinha a versão base, você tinha ali o modo retro do Xbox. Pô, então os caras já podiam ir direto para o remake. Ia ficar foda. As pessoas iam gostar. Mesmo que eles só pegassem um mod e jogassem por cima e falassem, aí tá aí o remake de vocês, a galera ia gostar muito mais do que isso. Ele não tinha passado por uma questão de remaster igual o The Last of Us, que a gente falava, não tem necessidade. E no caso do The Last teve mentiras, enfim, né? Então, assim, porra, cara, aí é foda, velho. É foda. As empresas, porra, cara, tem tudo para fazer uma parada foda e fazer uma parada porca demais. Mas, enfim, os links vão estar na descrição. E, mais uma vez, peço, com todo carinho e humildade, comenta aí embaixo sobre se uma coisa realmente liga a outra. Você acha que a Rockstar dando essa entrevista sobre a Retro foi de uma certa maldade para justificar esse porte porco? Na minha opinião, sim. Por isso que ela falou que não é essencial a Retro. Ela falou aquelas coisas todas. Enfim, como eu falei, Retro é boa, deve existir sempre, não deve ser tratado como uma prioridade. E eu sei que isso está incomodando a Rockstar, de ver o seu porte remaster sendo comparado a um jogo rodando via Retro. Então, isso está incomodando ela, eu acho. Deixa o like, compartilha e, se puder, seja com duro ou não, cara. Vira membro do canal para estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fica com Deus. É nóis.